Alter Ego Acordei diferente de ontem, hoje estou me vendo Perdido no reflexo de espelho, dobra no tempo Vestindo as desgraças de ontem, sou sorriso ali Já tive um futuro, repeto de dinheiro, sonhos e amor Porém comi como se estivesse com fome e sem tempo Alimentei a dor, agora me mantenho certo em mudança Pro melhor ou pior no caminho sem volta, com a morte danço Procurando por um santuário nunca encontrado Nunca soube se a crença é maldição, sofri calado Pior, nunca soube se a subida vale a descida Preso nessa gaiola que aqui chamam de vida Sou um poeta, um observador, um profeta, um traficante ou um pregador Ou melhor, seria o problema Pro ditador em solução, pro coração pontiçofeno Eu sou uma contradição ambulante Poeta na careta, deixei o meu flagrante Pegando as direções erradas, de volta ao ar Provei do bom e do melhor e me pus a voar E troquei o amanhã pelo presente Fugindo dos meus demônios, tornei meu onipresente Mas se esse mundo continuar a girar para o pior Na contramão da roda, eu não andarei só Governe a si mesmo e os outros depois Em todo fim do túnel vá lá e acenda a luz Tá se vendo não? Então me ouça Eu cozinho no inferno e no céu lavo a louça Prata que se come frio e é servido quente Vingança poética em forma de repente Terra sem lei, aqui se paga, aqui se faz Comprei um pitbull e uma bomba da paz Porque a humanidade é a que jaz Ainda acreditam que da guerra se tem paz E eu aqui ouvindo jazz Anti-herói moderno, viu na cura um viés Porque a humanidade é a que jaz Ainda acreditam que da guerra se tem paz E eu aqui ouvindo jazz Anti-herói moderno, viu na cura um viés Abra seus ouvidos para o que vejo Baby, tô dirigindo seu carro de passeio Te levarei de volta pro mundo real Hoje é open bar na sua grândula pineal Sua consciência após o bip deixou um recado Enquanto você fala mais alto ficarão calado Seja lado e ande a pé ao mesmo tempo Seja poesia arritmada do momento Seja fome, seja o alimento Seja o multiplicador e seja o dividendo Seja o pecado e seja o arrependimento Esteja aqui há muito tempo E tudo que eu ganhar foi mais velho sem lugar Do balanço do B, seu carro, da funerária Minha subida valerá E eu espero a descida novamente Alter ego E minha subida valerá A descida novamente E minha subida valerá A descida novamente Você deve transcender o seu ego E descobrir o seu verdadeiro ser O verdadeiro ser é a parte permanente A parte mais profunda de você Fala O que você tem que fazer? A passagem do B, seu carro, da funerária A passagem do B, seu carro, da funerária E ter uma pessoa A passagem do B, seu carro, da funerária Tchau.